Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olha só, no vídeo de hoje vamos ver um depoimento aí, uma fala da Gabriela Pugliese. Quem que é a Gabriela Pugliese? Aquela influenciadora digital que em plena pandemia e isolamento social foi flagrada fazendo uma festa na época com muitas pessoas, que naquela época que não podia ter mesmo aglomeração, ainda não pode, mas era o pico, digamos assim. Aí ela foi flagrada fazendo essa festa, pegou coronavírus, se curou felizmente, muita gente criticou, perdeu os seguidores, ela teve que desativar os comentários, foi muito boicotada nas redes sociais. Aí agora ela gravou um vídeo se pronunciando, falando, fazendo um desabafo, dando o lado dela da história. Então a gente vai acompanhar aí e no final do vídeo não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, pra ficar por dentro de outros vídeos, viu? E meu Instagram é esse que tá na tela, arroba andréponte, sigam lá. E é isso, gente, vamos acompanhar o vídeo, roda aí! Oi, galera! Bom, eu pensei várias vezes se eu falar ou não sobre isso, mas enfim, nem sei se eu vou me arrepender, mas eu vou falar, porque tudo que eu falei no vídeo que eu citei foi muito de coração e eu sei disso. Eu tô de camiseta branca, sem maquiagem, sem chapinha, mas tipo, eu sempre fui assim, eu nunca apareci aqui de maquiagem, eu nunca fui de produzir muito, vocês sabem disso, ou não, né? Gente, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei. Ninguém sente o que eu sinto. Bom, tipo, por mais que eu aparecesse aqui fazendo um vídeo, sei lá, todo montado, esse meu não foi. Eu editei as falas porque eu, às vezes, dava muita pausa entre uma fala e outra, porque eu pensava, e eu queria que ficasse mais rapidinho, até pra não cansar, mas acho que cansou muita gente, mas enfim. Eu poderia aparecer com um vídeo super montado, falando só sobre o isolamento e a importância, e agradecer a todos os profissionais e tal, porque isso ia agradar a maioria, né? Ou não, acho que qualquer coisa que eu falasse, iam falar alguma coisa, iam criticar, iam jogar ódio, iam julgar, mas eu pensei muito antes de falar, antes de fazer vídeo, porque eu pensei assim, o que que eu quero falar? O que que eu quero desabastrar? A minha vontade era simplesmente compartilhar a minha forma de pensar, de enxergar as coisas que, de fato, eu acho que eu tenho uma maneira de enxergar as coisas na minha vida que me ajudam a não ficar deprê, não ficar pra baixo e tal. Eu só quis dividir essa experiência, nem entrar em outros méritos. E eu sou assim, não sou a pessoa mais certa do mundo, mas também não sou a pessoa mais errada do mundo. E eu, na verdade, né, sempre compartilhei aqui coisas que me fazem bem pra minha vida, que me fazem ser uma pessoa melhor. E na minha volta não foi diferente, eu quis compartilhar como foi esse tempo aqui. Foram três meses, né? E eu confesso que nesses três meses, assim, eu tava fazendo tanta coisa pra mim que eu não faria, né, se tudo isso não tivesse acontecido. E como foi muito importante pra mim esse tempo, eu fiz vários cursos. Depois eu até vou comentar e conversar com vocês sobre isso. Vários cursos incríveis. Às vezes eu li, reli vários livros que eu não relia. Eu comecei a, enfim, o que eu já falei, a valorizar coisas que a internet, como consumia muita parte do meu dia, da minha energia, não me deixava olhar as outras coisas muito importantes na vida. Que é o que eu falei no vídeo, que é o que eu acredito mesmo. Que é nossa família, nossos amigos, a minha espiritualidade, que tava um pouco, eu tava por um momento meio afastada dela. E eu voltar pra cá, mesmo eu sabendo o quanto tudo isso que aconteceu está realmente me transformando e me fazendo ser uma pessoa melhor, que eu tento ser todos os dias uma pessoa melhor, eu ia mudar a forma como eu me apresentaria, que me reapresentaria. Porque o que eu queria falar, que tava no meu coração, é isso. E não gravar nada, tá dando cinco segundos de vídeo, aí corta e duplica. Não tô conseguindo terminar nada. Nossa, tá tudo bagunçado agora, viu? Era pra não ter falado nada. Ai, que inferno. E agora? Será que... Ó, agora voltou. Nossa, até perdi o fio. Por que eu tava falando isso? Nossa, peraí, gente. Deixa eu voltar. Deixa eu ver o que eu tô falando aqui, que eu nem sei mais. Acho que não vai dar, gente. Tá cortando tudo. Nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar de um assunto... Ai, que saco. Mas tudo bem, gente. Nossa, minha cabeça tá péssima hoje. Olha, fazia... Vou falar rápido. Que eu sei que eu errei, eu sei que eu errei. E eu, Gabriela, estou aprendendo com tudo isso. Podem ter certeza. Mas eu realmente ontem e hoje me vi num estado que eu não ficava faz tempo. E eu tô aqui pra ser uma pessoa melhor, como acho que todo mundo. Ou quem não está, deveria. Porque é isso que a gente veio pra fazer aqui. Mas eu realmente, eu preciso voltar à minha missão, sabe? De focar no que eu tenho que focar na minha vida. Que é no caminho que eu tava. Que é do autoconhecimento, do amadurecimento, da minha espiritualidade e tal. Porque a internet, ficar lendo comentário ódio e essas coisas... Cara, vocês não tem noção do que mexe com a nossa energia e desestabiliza. Meu Deus do céu. Fazia muito tempo que eu não ficava assim. Sério. Então, eu vou tentar... Pra minha vida aqui, nem sei. Pode ser, sei lá. Nem sei quando... Se eu vou aparecer aqui, se não... Nem sei também que eu tô... Parece que eu tô falando aqui com a minha irmã, né, gente? Além do meu livro de cabeceira, ó. O livro dos espíritos. Todo dia.